Oiê, tudo bem? Gente, você que está no processo de transição, como é que tá? Conta pra mim, eu quero saber. E esse vídeo é muito especial que eu quero fazer hoje, porque eu sei o quanto é difícil, e então se você quer saber como eu tô conseguindo passar por isso, já deixa seu like e vem comigo. Oi você, tudo bem? Oh, como é bom ver essa carinha linda do outro lado. Um beijo. Gente, hoje o nosso vídeo é bem rápido, bem curtinho, é bem prático, porque eu fiquei muito feliz de ver, eu recebi bastante comentário, eu recebi direct de pessoas falando sobre a transição, me deram dicas de produtos, de coisas pra usar. Então, e outra coisa também, foram pessoas dizendo que, ah, eu não consigo, eu não consigo, eu, ah, eu tentei, não consegui, mas eu quero mostrar pra vocês como valeu a pena. Tem um mês já, depois daquele vídeo que eu fiz, vocês podem olhar lá na playlist que tem lá, playlist de transição capilar, tem lá falando sobre a transição, eu fui, não fazendo mais a progressiva, mas fui deixando ele liso com a escova, com a chapinha, até que passou um ano que eu não tinha mais feito a progressiva e eu falei, bem, eu acho que agora, depois de um ano, ele já vai conseguir reaprender o caminho de volta pra casa. Uma coisa que me disseram quando eu comecei a minha transição, foi que eu não ia me acostumar e também que meu cabelo ia quebrar todo, porque ia sentir falta progressiva. Então, se também te disseram isso, eu te falo, é metade verdade, não se acostumar, aí no começo você olha, mas, sabe, é o que eu falei pra vocês naquele vídeo, eu vou deixar aqui a playlist pra vocês poderem ver, tá? Eu me olhei no espelho, que o espelho tá aqui, tá, gente, e eu falei, poxa, eu achei que eu não ia me acostumar, mas não é que eu gostei? Foi realmente essa a sensação que eu senti, eu realmente achei que eu não ia gostar, que eu ia me achar estranho, porque eu tava tão acostumada com ele liso, mas no final das contas, eu gostei, eu achei legal, eu joguei ele pra lá, eu joguei ele pra cá, deixei no meio, eu falei, bem, gostei. E até mesmo se eu for aí pra trabalhar, eu posso prender, eu faço um coque, eu deixo todas as pontinhas enroladas, eu achei muito prático. Então, eu gostei demais de me ver dessa forma. Então, esse é um detalhe que aí só você, seu cérebro, enfim, se olha no espelho mais vezes, pega uma foto, grava você com o cabelo liso, grava você com o cabelo enrolado, eu acho que isso já também ajuda a você poder balancear. Outra coisa também, como que falaram, né, que o cabelo ia quebrar, porque assim, de falta progressiva. Eu achei o seguinte, realmente eu acho que qualquer cabelo, qualquer um, independente se tem processo químico ou não, se ele não tem tratamento, se ele não tem uma hidratação, uma nutrição, se não é lavado com shampoo específico, se não é feito uma hidratação pelo menos uma vez por semana que seja, ele vai ressecar, ele vai quebrar. Não importa, pode ser o cabelo liso que for. Se ele não tem nenhum cuidado, as pontas vão começar a ficar espigadas, certo? Certo, certo. Então, o que eu fui fazendo durante todo esse processo de deixar de fazer a progressiva, ou no caso, todo o processo de transição capilar, eu fui passando óleo de coco. Óleo de coco, óleo de coco, óleo de coco não faltava em casa, aliás, não falta até hoje. Eu sempre fiz uma hidratação de óleo de coco. Eu sempre usei mais especificamente o óleo de coco, basicamente toda semana eu tava passando o óleo de coco, e eu complementava a outra hidratação no meio da semana com aquela linha da silicone mix, que eu mostrei pra você já nos vídeos, se você não viu eu vou deixar aqui, que tinha a linha de proteína da Pérola, o silicone mix bambu, a linha crescipele é pra o crescimento, mas enfim, eu também acabei usando, mas a parte que eu mais gostei foi ter usado óleo de coco, por quê? Toda base da progressiva, o que ela faz? Ela sela o fio, ela chapa o fio, certo? Pra ele ficar liso, escorrido, o calor ativa isso, e é onde ele fica bonito daquele jeito. Só que o que acontece? O fio tá fechado, nada passa por lá, certo? Ele tá ali, ó, lacrado com o produto. Então, o que eu comecei a fazer? Óleo de coco. Pegava mexinha mesmo, assim, ó, mexinha mesmo e ia. Eu já tenho, né, tá até ali uma camiseta própria, que só pra eu passar óleo de coco, ela velha, já manchada, eu colocava ela, sentava ali na cadeirinha e ia, de frente pro espelho e ia, mexinha por mexinha, mexinha por mexinha. Porque dessa forma, o óleo de coco, de alguma forma, eu não sei explicar, porque eu não sou química, eu não entendo, não tenho, infelizmente, nenhum amigo químico, né, que pudesse dar uma aula, assim, eu trazer pra vocês. Mas, basicamente, o que eu senti que aconteceu com o meu cabelo, foi que o óleo de coco conseguiu quebrar toda a partícula da progressiva e ele começou a entrar no cabelo. Então, ou seja, o cabelo começou a receber nutrientes e daí, dessa forma flat, ele passou a ter vida, começou a ficar, né, fofinho, larguinho e bonitinho, de cachinho. Então, foi acontecendo isso, o óleo de coco, pelo menos no meu cabelo, eu senti isso, eu senti que ele trouxe uma renutrição, ele conseguiu quebrar a progressiva e o meu cabelo não quebrou. Ele não quebrou, ele não caiu, não caiu da forma que me disseram que ia cair, que ia quebrar tudo, que ia ter que cortar curto, porque, realmente, ele ficou aqui. Então, hoje, deixa eu levantar aqui, ó, essa partinha aqui, que tem a progressiva, olha como é que tá. A gente nem fala que ele tinha progressiva, porque ele ficou enrolado, ele ficou arrumado, mas eu digo que foi justamente por essa nutrição do óleo de coco, era toda semana, toda semana, toda semana, toda semana, mesmo sem falta, podia estar caindo neve, eu passava o óleo de coco, eu deixava um pouquinho no cabelo com papel alumínio, porque aí esquenta bem, lavava e deixava. Então, foi o que ajudou a não quebrar. E, lógico, contra isso, porque eu, eu não sei o que acontece, eu, nós não posso ficar muito tempo sem lavar meu cabelo, eu tenho que lavar pelo menos duas ou três vezes por semana, porque, senão, ele começa a dar caspa, sabe? Então, eu tenho que lavar ele pelo menos duas vezes no inverno, pelo menos duas vezes na semana. Então, na outra vez que eu lavava, aí eu usava o silicone mix, ou, né, eu ia mesclando, depois eu achei aquele óleo de coco da Elcev, que eu amei também. Então, eu ia sempre misturando ele, sempre mesclando uma semana, um, depois o outro. E, com isso, ele não quebrou, pelo contrário, ele cresceu, ele fortaleceu e a parte senha progressiva está totalmente cacheada, está totalmente... Olha a diferença, a diferença de como ele está para como ele estava. Quando eu comecei, está totalmente diferente. Então, o que eu estou usando agora? Eu continuo fazendo a hidratação com o óleo de coco, porém, agora, como ele está sem a progressiva, eu estou dando uma mesclada, eu estou fazendo como aquela nutrição capilar, então, eu marco um dia de nutrição, o outro de hidratação. Então, eu sempre vou mesclando um pouquinho, tá? O meu cabelo, especificamente, ele precisa um pouco mais de hidratação e nutrição, porque, né, precisa acabar de sair toda progressiva. Então, eu procuro mesclar, passar o óleo de coco, mesclo com silicone mix, mesclo com outro de mel, que eu comprei, que eu achei maravilhoso, esse de mel. E o, para finalizar, eu estou usando, eu amei esse aqui, né, que é o que eu já até fiz o vídeo para vocês, o, o que é? Curls Unleashed, 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 acho que é Unleashed que fala, né? E eu amei esse daqui, ele realmente, ele é bem denso, bem grosso, ai, um cheirinho de abacaxi, que é um abacate, que é uma delícia, e estou misturando com a gelatina. Então, eu lavo o cabelo normal, molho o cabelo com a gelatina, eu amoleço ela para passar no cabelo, passo a gelatina, passo o creme, amasso e passo o secador com o difusor, e esse é o resultado, gente, ó. Como ele está lindo! Ele está muito bonito, eu estou muito contente, hoje eu deixei ele aqui no meio, porque ainda estou assim me encontrando, sabe? Deixo para cá, deixo para lá, deixo no meio, mas eu gostei dele assim, eu achei ele bonito, eu achei que ele está bem enroladinho, mas é que, na verdade, agora, porque já passou um mês que eu estou deixando ele direto enrolado, agora ele está pegando a forma, porque até então, ele estava sempre senualizado, então ele estava disforme, agora não, agora que ele, né, pode ser aceito assim, o bichinho está feliz, está contente, está alegre, está livre, leve e solto, e é esse o intuito desse vídeo, eu quero te dizer que se você está na transição, se você está com medo, ou se você está querendo desistir, calma, continua, faz a hidratação, que é muito importante, faz principalmente a nutrição, se você tem ainda muita química no cabelo, é muito importante a nutrição para quebrar, devolver vitamina para o cabelo, é nutrir mesmo, é de verdade, essa é a melhor palavra mesmo, é você nutrir, devolver as vitaminas, o cabelo precisa para ele pegar a vida e, uuuh, cachear de novo, porque essa é a vida dele, é cacheadinho, então, se você está nessa pegada, continua em frente, vai tratando, tá, não lembra, não acha que é só lavar e passar condicionador, porque aí não, aí realmente ele vai quebrar e vai quebrar feio, mas se você tratar, colocar os cremes, usar normalmente, uma coisa que eu não tenho, porque aqui não tem, é babosa, babosa, mas é babosa mesmo, sabe, é babosa pura, nossa, é maravilhoso, é, eu sei que no Brasil eu usava antes e eu gosto dele no meu cabelo, então, mas se você tem acesso, usa também, mescla, óleo de coco e babosa, tenho certeza que vai dar uma nutrição enorme no seu cabelo, mas continua firme, entendeu, esse vídeo eu quis fazer para vocês realmente verem que é possível sim, ter a mudança no cabelo, ter uma renovação, ele não quebrar, porque você vai cuidando, 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 usando os produtos certos, fazendo sempre a hidratação, ele vai renovar, é como a gente, né, tá doente, tomou vitamina, tomou remédio certo, a gente vai melhorar, e é a mesma coisa do cabelo, ele vai crescer, ele vai melhorar, ele vai encorpar, e ele vai começar a enrolar sozinho, tipo, eu vou dormir amanhã, a hora que eu acordar, ele vai ter enrolado, eu só vou dar uma amassadinha, e passar um pouco mais de gelatina, principalmente nas pontas, porque a parte que ainda tem é progressiva, e eu não quero cortar, mas aí eu passo a gelatina, seco, pronto, tô pronta de novo com os meus cachinhos, e aí eu quero saber de você, como que tá o seu processo de transição, como que você tá indo, e como que você anda cuidando, tem algum outro creme que você conheça, que também é bom, deixa aqui pra mim, que eu vou querer saber, e me conta como é que tá o seu processo, eu quero muito saber, tá legal? Gente, detalhe, lembra de se inscrever? Se inscreve aqui no canal, porque tem muita gente que ainda não tá inscrita, tá legal? Um beijo pra vocês, e até o próximo, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend